Filmes de terror, filme de terror lá de 2019, que a gente deixou abandonado, já tava no nosso arquivo de filmes pra assistir, mas a gente só vai assistir, na verdade, quando chegou no Telecine, dá pra vocês assistirem agora, tá no Telecine, tá no Now, dubladinho The Ratchet, que aqui ficou com o nome belíssimo de A Bruxa da Casa ao Lado. A Bruxa da Casa ao Lado, um filme adolescente, um filme que tem uma música, bastante décadas de 80, na história, toca Bruce Sarracino, em alguma das cenas, mas é uma história basicamente de um garoto, que me lembrou bastante do Chalebooth, lembra quando o Chalebooth ficou preso na casa ali de Pinóculo, preso e não podia sair da casa, e ele tava ali, o garoto chega na casa do pai, uma casa de veraneio, o pai não queria ir muito pra lá, o pai se separou da mãe, e tem uma bruxa, uma bruxa da casa ao lado, na verdade, uma contaminação, uma bruxa que surge ali, me apresentaram, a pessoa reclama, tudo bom com vocês, eu sou o Lex C.A., sempre falando de cinema, sempre falando de filmes de terror, de bruxa pra vocês, se inscreva aqui no Cultura da Ação, e comente com a gente o que você está achando dos vídeos, e aperte o sininho pra receber notificações, a bruxa da casa ao lado, uma hora e trinta e cinco, o filme dá medo, função de filme de terror, olha só, eu acho até que esse te dá um pouco de medo sim, essa história é bem típica de filmes de terror, né, ele vai pra uma cidadezinha, já tem uma menina que protagoniza junto com ele, e eles vão enfrentar o monstro lá, essa bruxa que surge, o CGI aplicado no monstro, nessa bruxa, eu achei interessante, olha só, a gente coloca spoiler pra vocês, spoiler na história, eu achei interessante esse CGI, porque a bruxa, na verdade, entra no corpo das pessoas, entra no corpo das mulheres, vai pra comer criança, ela se alimenta de criancinha, vai levar a criancinha lá pra dentro da árvore, pra se alimentar depois, essa mudança de cor, a bruxa entrando no corpo, primeiro da vizinha ali, depois da namorada do pai, eu achei isso bom, bem constituído na história, a fotografia é um tanto quanto opaca demais, um tanto quanto cinza, mas tem boas colocações de câmera, John Paul Howard é o protagonista dessa história, e Piper Curda é a menina que ele conhece lá no porto, que vai perdendo as crianças nessa cidade, fala um pouquinho desse protagonista, John Paul Howard, uma tradição do cinema americano, dos bonitinhos do cinema americano, dos meninos bonitos, ele lembra bastante essa tradição dos meninos bonitos do cinema americano, John Paul Howard é essa tradição, de cara, desses meninos bonitinhos, galãs de filmes de aventura americanos, lembra bastante Goonies, tradição Goonies, mas esses três, junto com esse garoto aqui, parece que é tudo igual, Piper Curda faz o par romântico dele, eu gostei quando ela encontra ela no porto, todo o figurino dela é bem legal, as meias, as roupas que ela usa é bem legal, filme dirigido por Brad Pierce e Drew Pierce, dois diretores e irmãos, uma direção legal, o filme adolescente, lembrou a história do Shelly Booth, bolado com o vizinho assassino, aqui no caso é uma bruxa chegando na cidade, e a gente tem um plot twist, uma reviravolta nessa história que eu vou contar, se você não assistiu o filme, assiste primeiro, agora eu vou contar o plot twist pra vocês. O poder da bruxa, como é que a bruxa faz pra pegar as crianças? Primeiro entra no corpo das mulheres, já falei que essa transformação de CGI, a constituição da fotografia ali ficou boa, mas o que ela faz? Ela pega as crianças e tem a magia, as palavras mágicas ali que falam no ouvido, e aí o pai, o irmão, quem é o parente da criança vai esquecer a existência dessa criança, a criança sumiu e desapareceu, com toda a simbologia, o filme tem uma simbologia do The Wrecked, símbolo assim, que aparece várias vezes, essa simbologia vem com esse esquecimento, e esse é o plot twist da história, porque o protagonista, um menino que vai lá pra cidade, tem o flashback lá no final, que lembra que ele tem um irmãozinho, ele tem uma porcaria do irmãozinho que tá com ele o tempo todo, e foi esquecido por esse poder da bruxa que pegou ele. The Wrecked, opção telecine, pra vocês assistirem, dubladinho, já tá tranquilo, opção adolescente de bruxa que pode aparecer da casa do lado de vocês. Queriam conversar comigo sobre esse tipo de filme? Os contatos estão aqui embaixo, se inscreve no canal, aperta o sininho pra receber notificações. Beijão pra vocês, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri